Agora vamos fazer um surfizinho E aí, amigona 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 Mavi descendo no sandboard Amigona Mavi tá ali, tá dupla? Taves. Como que é? Taves. Taves. Vai tirar as neves. Amiga, você vai um pouquinho pra direita? Tenta Mavis. Você vai um pouquinho pra direita? Tama-se. Esse é um pouquinho. Tava-se de joão. Tava-se de joão? Tava-se de joão. Fim!